Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. O Otávio não me ama. Desilusão de um lado, ressentimento de outro. O senhor Otávio realmente vai casar? Quero que o Otávio vá embora de uma vez. E na hora mais difícil. Eu sou culpado por essa situação e tenho que arcar com as consequências. Toda maldade se revela. Mas eu não sou culpada de nada. Você é minha mulher, tem que ficar do meu lado. Nesta quinta, seis da tarde, quarto capítulo de Coração Intomável. Tchau.